Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Bom galera, vim falar hoje a respeito dessa interface aqui, dessa Note Car, que você pode baixar aí na Play Store e estar instalando na sua multimídia, desde que ela seja multimídia Android. Vou resumir um pouco essa multimídia aqui, ela é multimídia Android, vem com antena GPS, Bluetooth, Wi-Fi, tela de 7 polegadas, entrada para a câmera de ré, entrada para a TPMS. Antes que eu me esqueça, vou mostrar para vocês o que é o TPMS. O TPMS é esse medidor de pressão, que você pode estar comprando aí no Mercado Livre, no AliExpress, no WISH, e pedindo para o borracheiro instalar nos pneus do seu carro, e ela vai mostrar aqui, vai enviar via Bluetooth, para a sua multimídia, vai mostrar aqui a temperatura e a pressão real atual dos pneus. É muito útil, eu pretendo comprar, não é tão caro, e instalar no meu. Mas por enquanto não tem, então não está mostrando nada aqui, está zerado. Bom, agora voltando aqui para a Launch Car, essa multimídia aqui, ela, deixa eu mostrar para vocês o nome dela aqui. Ela é uma gama Car Lush, versão completa 2.4. Você compra ela no Play Store, ela não é de graça, ela se compra em torno de 2 dólares, é bem barata. E ela te dá opções, deixa tudo na palma da sua mão aqui, tudo fácil de você mexer. Você pode mudar aqui o logo dela, colocar o logo do seu veículo, pode botar aqui, por exemplo, a bússola, pode colocar aqui, por exemplo, o odômetro, né? Desde que está em GPS, ele vai mostrar, é muito preciso, por sinal. Até a rotação ele mostra, galera. É um relógiozinho aqui, analógico, bacana, né? A música aqui. O navegador também. E eu costumo deixar no logo aqui, ou no odômetro. Bom, ela tem aqui, vou ser bem rápido, para o vídeo não ficar longo. Tem como você personalizar todos os botões aqui, galera. É só você segurar aqui, vai mostrar aqui, você pode mudar o ícone, mudar o nome e mudar o aplicativo que você quer abrir. Outra coisa, é que você pode vincular aí 4 aplicativos por botão. Por exemplo, se eu jogar para o meio aqui, o botão navegps, vai aparecer aqui os aplicativos que eu uso para navegar. O Waze, o Google Play, o Radar Bolt, que é para mostrar o radar, e o Redigo, que eu uso aqui há bastante tempo no meu telefone. Ele é desde a época da Nokia, eu já usava. Ele era o original da Nokia e hoje em dia está disponível na Play Store. É um aplicativo muito preciso. Ele funciona online e funciona offline. Para funcionar offline, é só você baixar o mapa e ele roda de boa. Muito bom mesmo, eu recomendo muito esse aplicativo da Redigo. Voltando aqui, se eu, por exemplo, clicar em cima direto aqui, ele já vai abrir o navegador padrão. Como eu uso o Redigo, é só dar um clique aqui no LiveGPS que já vai abrir o Redigo. Se eu quiser usar outro, eu tenho que puxar para o meio e escolher. Vou abrir aqui o Redigo para vocês verem. Aqui já está aberto o Redigo. Redigo, né? Me perdão aí a pronúncia. Está aberto aqui. Vocês estão vendo aqui. Vou voltar aqui para a área de trabalho. Eu acho que eu já falei, né? Ela é totalmente personalizável. Você pode mudar a cor de fundo aqui, mudar a textura, mudar várias coisas. Tem um atalhozinho para a música aqui, que você pode deixar a música de fundo e ir pulando aqui. Tem aqui até um navegador por voz. É um pouco lento, né? Mas funciona. Você dá um clique aqui também. Ela vai ficar em modo standby aqui, tocando a música que você quer. E apagando o brilho da tela, mostrando só a hora aí. Ou a data e a hora. Você escolhe também até esse aqui. Está vendo? Você escolhe tudo. É muito interessante. Mas para aparecer em tela grande, só aparece a hora. Aqui em cima você consegue personalizar aqui. Deixar a data e a hora, se você quiser. Essa multimídia tem entrada para a câmera de ré também. Vou mostrar para vocês aqui. Já está a ré aqui. Essa câmera de ré aqui, ela é do tipo dinâmica, pessoal. Não é nem o foco do vídeo, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ligar o carro aqui. Vou mostrar para vocês. Ela é daquele tipo que muda as linhas ali. Está vendo? Ela vai curvando aqui conforme você vai andando. Ela vai indicando a direção. Bom, mas isso aqui nem era o foco do vídeo, mas eu mostrei para vocês aqui. Né? A funcionalidade. Bom, agora vocês devem estar me perguntando. Como que eu faço para poder voltar para a tela anterior? Ou se por acaso eu não gostar? Ou se essa interface aqui travar? Muito simples. Nesse botão configurações aqui, se você clicar e segura. Se você quiser dar um clique, ele vai mostrar as configurações da Lush Car. Você mudar o tema, mudar o ícone, mudar várias coisas. Se você segurar, você aperta segura, ele vai abrir as configurações do Android. Então, para você voltar para a anterior, basta você procurar aqui início. Aqui é o dispositivo. Início. Você clica aqui e vai aparecer as duas opções. A opção que veio nela, né? É essa aqui, a original. Então, eu vou voltar para a original aqui. Né? Clicar aqui no botão. Aí, voltou para a original. Essa é... Essa é a tela que vem padrão nessa multimídia que eu comprei. Ela também é bonita, não é feia. Se você acende o farol aqui, ó. Ela tem a animaçãozinha lá. Acende o farolzinho do carro. Você muda também o pano de fundo aí. Ela é até legalzinha, pessoal. Mas eu preferi a outra lá. Achei mais chique, mais bacana. Mas ele vai de gosto, né? O intuito do vídeo era só dar mais uma opção. Uma opção para vocês aí. Que, talvez como eu, né? Gosta de personalizar as coisas. Bom. Deixa eu voltar aqui de novo. Para voltar para ela aqui, você tem que ir aqui com configurações. Configurações. Do Android. Configuração do Android. Vai lá em início. E volta de novo para a gama cá. E está aí a nossa multimídia. Pessoal, essa multimídia que ela tem... Ela tem o Wi-Fi integrado. E se vocês quiserem usar aí o navegador. Que tem, por exemplo, o Easy, né? Que usa a internet. É só você rotear do seu telefone para a multimídia. Que ela vai funcionar perfeitamente. Só vai consumir banda da sua operadora, né? Bom, mas esse aí eu espero que tenha ajudado vocês aí. Deixem o like de vocês, se vocês gostaram. Curtam o vídeo. E se inscrevam no meu canal aí. Que volta e meia eu estou postando alguma coisa aí sobre Vectra. Algumas dicas legais aí. Tá ok, pessoal? Se eu esqueci de alguma coisa aí. Comenta aí embaixo aí. Pergunta aí embaixo aí. Terei o maior prazer em responder vocês. Beleza, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus.